É, é complicado, né? Quando o cara chega cedo não se asa Quando o cara chega cedo não se asa O cara chega cedo pra encostar no box cedo Pra ser o primeiro Pra descansar, dormir Daí tem esse Janho desse arrancadão Tem que esperar na fila A fila aí, ó Tem que esperar a fila Da três horas da manhã Pra liberar o arrancadão O cara poder encostar no box Ver se isso aí é Isso aí não é coisa de Deus O cara poder encostar ali no box já Pra descansar Tem que esperar o arrancadão Janho de arrancadão É pra acabar Aí Pô, eu achei que eu ia conseguir encostar Me lasquei, né? O box é lá onde tá aquele baú lá, branco Ele tá doido Olha lá, olha lá, olha lá Acho que é o caminhão que era do cabelo lá É mesmo, ó Ai, ai, ó Ô Como é que é o nome desse aqui, hein? Era o grilo? Sei lá como é que era o nome desse Ou não, é? Eu acho que é Não é, não é Esses cachinhos da Orlando Box, ó Não é parecido Pesão, piscão Já achei que era Queria eu, tá encostadinho assim já Mas vou esperar da três horas da manhã É pra poder liberar Ui, descrema Será que o bagulho é de pão? Você tá doido Beleza, rapaziada? Temos aí, carregar o carro Temos vaziozinho Bora carregar uma cervejinha Ó, aí Interlagos, interlagos E olha que doideira lá Lá no 50 subindo o prédio Sai daí, doido Vai cair daí, moço Em 400 metros Use as três faixas da esquerda Para continuar na marginal Pinheiros Em 600 metros Mantenha-se à esquerda Para permanecer na marginal Pinheiros Mantenha-se à esquerda Para permanecer na marginal Pinheiros Já entendi Meu Deus Mantenha-se à esquerda Estadulizado Vamos começar a carregar o carro já Carregar 12 paletinhos de bug Aí Tomara que o cara Deu uns paletes Uma caixinha Para mim de bug Vamos ver Pediu para olhar Para ver se as de baixo Estava boa Acho que ele falou que essa mercadoria Já é Meia velha Sei lá Tchau 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 Tchau, tchau. 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 ali na borracharia, levamos o pneu, fazer umas correrias, como sempre, pro Marcio, e depois eu acho que vou lá buscar o Dariel, não sei de outro, o Dariel levou o 124 pra arrumar, e depois eu vou mostrar o 124 pra vocês no Marcio, que ele mandou reformar tudo, fazer a interna aqui de novo, fazer a interna não, fazer uma higienização, o negócio ficou top, top, top aqui dentro, olha, ficou linda a carreta, eu ia pegar o motorista caprichoso agora, que é o Dariel, né, o Dariel não tem mais chato pra caminhar, negócio aí, deixa ele arrepiar, que tão linda a gente ficou atuando aí, é bom almoçar a sorte sem calça ainda, e temos ainda ali na borracharia, e pau nos corpos, vamo o Dariel!